Música Meu cadeiro da minha Música 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 Meus putos, antes de começar a ver a zoeira Desativem o adblock Pra não foder o esquema E mete aquela dedada no like Porque se tiver alguém fazendo Coisa errada A gente come já A bem-vinda Brasil, placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Fala meus putos Aqui levando pra vocês, esse mizinho amigo Vamos começar a jogatina do God of War 4 Pra moralizar o esquema e satanizar o universo E Pra quem tá se perguntando, pô você tá fazendo live Exatamente, vamos satanizar e tocar O terror, mandar o pau no cu da galera Que está aqui Só basta pedir uma vez, então mandar o pau no cu do Forrest Do Traveler Worlds, mandar o pau no cu do 2190, do Ita Lucano, do Duolo Lucas Do Nicolas 15644 Do Tufolk, do Leonardo CS Do Picolefo, do Malakai, do Forrest Do Bernardo Metz Do Rafa 720, do Cafezinho 82, da Cabrita Do Mauro Zoca, do Carlinho Do White Hunter Do Leonardo D3, do Berus Mamira Do Nameless King, do Jane Mora, da Fernanda 83, 83, do Besta Púrpura, Espinhosa Do Bag 21, do Arquivo Executável, pô não consegue dar tudo com força Deixa eu ver aqui o áudio dos caras Os caras pediram pra aumentar Então tá tudo topado Ligada o Capiroto Só vamos iniciar Se o som estiver muito baixo Vocês me avisam, amigo Muito obrigado Let's go Aqui, eu quero um desafio Porque se der merda A gente já fica segurado A gente já fica segurado Ele tava falando do jogo, né? Belezão Vamos lá, let's go Agora sou eu e você, meu gostoso José Beneto, amigo Muito obrigado pelo sub Seja bem-vindo à nossa putaria É isso aí, meu querido Pau no seu cu, duro com força Vamos iniciar a nossa jornada conosco Obrigado, cara Vamos tentar ver aí, ô Fernando Vamos ver como é que vai ser o esquema aí Como é que tá o áudio em relação à minha voz? Tá bem? Valeu, Itasulo Ouvindo a presença, amigo Achei um pouco Entre no barco, garoto Olha a porra O bicho tá com a voz de um capiroto, homem Aqui vem o satanás falando Porra Antigamente o Kreds era mais... Era mais de boa, né, velho? Tipo, ele não levava esse... Esse tronco todo nas costas, não, né, velho? O bicho agora aguenta uma... Uma tora nas costas Ainda quer que eu amarre no barco? Garoto Beleu o suficiente Vamos embora, amigo Vamos embora O bicho andando e atora atrás, né, velho? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente Amigo, se o som estiver muito alto, vocês me avisem Tente não pensar nisso Sim, sim O que falam? Vamos embora, amigo É o Cleiton Rast Deixa eu só organizar o bagulho aqui Enquanto o menino anda ali, daqui a pouco ele vai fazer merda Isso Bom, os caras moram no casebre mesmo, né, velho Cleitinho engenheiro, amigo Não, spoiler é bom, ô Paulanski Spoiler é bom e pau no cu do universo O Piolho tá autorizado a banir, velho Quem dá spoiler, fodeu Não brinque com o Piolho não Que ele não tem muita paciência, não Pô, tá foda, velho Curiza tá uma merda Eis que vejo minha mãe Eis que vejo meu pai Eis que eles me convocam 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 É, amigo, vai rolar o quê? Pedofilia misturado com necrofilia Vai rolar tudo de loucura nessa casa hoje, hein, velho Essa casa vai gritar, amigo Ela tá pronta Jogando umas folhas de louro pra dar gosto Aí é foda, velho Eita porra Dedo no cu e necrofilia, amigo Você está vivo O cara, velho É, amigo, vai rolar o quê? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aperte Ah, pô, o cara tira um bacon do braço, o cara é doido mesmo, né, velho? Bicho é foda, velho Eu era dela Agora é sua Ela te ensinou a caçar O que sabia? Mostre Agora? Sim O que vamos caçar? Você vai caçar servos Pô, os caras vão caçar o Tafis, velho Onde? Siga o rastro dos servos Certo Pra cá Rapaz, o pior, a voz encaixou no crente, né, velho? Vamos lá, vamos caçar com o meu menino, velho Vamos lá, buguelo Pai Por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada E aí a gente vai pra montanha? Depende de você Cassie O que você achou? Pegadas Mas não de servo Vou procurar mais Configuração de câmera A câmera tá boa, velho Não tem muito o que reclamar da câmera, não O importante é estar feliz A jogabilidade dele tá diferente pra caralho Beleza Cara, eu queria saber como é que ele corre Ele não corre, não Opa Esse cara é quem? Opa O mela, o mela bicha Obrigado pela noite aí, best amigo Filha da puta Pula o vão Vamos pular o vão aqui, amigo Vamos pular o vão, porra Isso Por aqui, garoto Não, vamos fazer a doadeira aqui, ô Harry Por aqui Vamos jogar Vamos explorar o... Não tanto, né Pra não ficar uma jogatina amassante Mas a gente vai jogar na medida do possível, tá ligado? Olha aí, racharam o tafis Achei Devagar, garoto Desculpa Você está caçando o servo Não apostando corrida Sim, pai Hum É um menino bem obediente, né, velho Tem uma corrente ali Que ele vai rolar o rebuliço Ele quebrou a ponte Como a gente vai atravessar? Abre espaço Rapaz, ele vai dar uma chifrada, velho Eita, porra, amigo Rapaz, é FPS crentes, viado Vá Como é que vai pra chamar o negócio de volta? Pô, meu bumeranga É bumeranga, amigo É o crentes australiano, velho Que doideira Aí é doideira, amigo Aí é sensacional Tenha calma, hein Tenha calma, viadinho O que está fazendo? O que está fazendo? Agora ficou alerta Só atire Só atire Quando eu disser para atirar Desculpa Sem desculpas Só melhore Rapaz, viado é uma raça desunida da porra, né, velho Um querendo matar o outro Que viagem do caralho Atrás Deve Eita, chegou agora, hein Vamos lá Porra, agora? E esse combo aí Esse combo aí tá zoeiro, hein Como é que a gente desvia? Opa, no X, hein Como é que a gente loca no bicho? Tenha calma, tenha calma Mesma coisa Mesmo movimento de Dark Souls aqui, velho É isso aí É pra quebrar a boca do balão Comer uns cu e pá Fudeu, é isso aí Já tô manjando Que bom que o Great Ele não tem estermina não, né, velho Ele é eterno Ele bate E tipo O importante é estar feliz, né, velho Bora, bora Joga a espécie aqui, caralho Que errei Coffee dante, amigo Filhos na cabeça, velho Se liga aí Volta Só joga De novo Pega Jogou De novo Vamos ver se eu acerto No peitoral No peitoral Ei, o que é isso aqui, amigo? O que é isso? É verdadeiro, velho Você tá falando com o homem, né Com qualquer merda, não Agora o meu HP tá caindo, velho Like a child Eu tô achando que eu vou morrer aqui, hein? E o bicho tá babonicado, amigo Não tem condições de sustentar, não Tá babônico, eu quero saber quando eu vou ficar mais forte, velho Relaxa aí Relaxa aí Fica tranquilo aí que aqui Tamo sempre em alerta Não, esse aqui já é criança É criança Menino novo Não acredito, velho Na hora da pancada, velho Agora que quando eu morro aparece o botão pra bloquear É uma pica mesmo, né, velho Usa o escudo Eu sabia que tinha escudo nessa merda O menino fica ali com cara de coelho Tem uma faca e ao invés de me ajudar Fica de putaria Ajuda o cara aí, meu irmão Meu arco Não Você não está pronto Pra trás É isso aí Congela a arma É, amigo Ele tem o escudo que é como se fosse aqueles balde de roupa cesta e de roupa suja, né, velho O bicho tem um poison no cara Vamos só combar, velho Vamos só combar, meu irmão Combou, zoeirou Segura aí Hold essa aí Dá um hold aí Rapaz, os caras aqui são O combate tá massa, velho O combate tá massa, mas O que eu tô apanhando feito o puto aqui que tá foda, velho Calma aí, amigo Tem calma, tem calma que aqui tá em casa Aqui tá em casa Depois que eu aprendi a defender, o jogo é outro É isso aí Igual de chegar no perigo É isso aí Calma, fica tranquilo aqui Porra, velho, tô Tô nas últimas mesmo, velho Tô nas últimas mesmo, hein Esse cara aqui, hein Opa, amigo Tem mela, rua Tem mela, bicha Vai, 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 ca Vai tomar no cu, caralho Obrigado pelo donate aí, mas esse negócio de... Essa... A escolaridade não funciona aqui mais não, porra. Agora que ele aparece quando o cara tá na merda, né? Que aparece o bagulho. É mesmo aqui que tá pesado, hein? Eu gostaria de um HP. Eu gostaria de um HP. Era muito... Era muito difícil não, né, velho? Aparecer aqui. Falta que eu só tiro... Dá uma pancada de criança nele, velho. Eu tô achando que até o menino, se ele bater, ele é mais dentro do que eu. Calma, aí tá vendo, velho? É foda, né? Ali na frente tem. Beleza, amigo. É um bagulho vento que tá piscando, né, velho? Porque ele tá complicado aqui. Eu imagino se eu tivesse no super edifício. Ia dar merda. Dar perna. Tem condição de dar perna nesse negócio aqui, velho? Vamos lá. O menino fica gritando, né? É o técnico aí, né, velho? É como se fosse o... O Joel Santana, né, velho? Tudo é meio de front-end-home, amigo. Porra, velho. Aqui, ó. Menino. A pancada... A pancada do... Do... Do machado. Quando bate, menino, chega a dar uma pena no rapaz. Porra, eu gostei. Que dá pra você... Dá pra você tirar no meio da... Parar de bater no meio da ação, viado. E aí, viado? O que é isso? Pô, deu um pega aqui sem querer, hein? Foi sem querer aquele lá, hein, velho? De novo, esse cara é quem? Fala... Respeita aí, caralho. Como é que o cara faz pra reagir ao perna, velho? É, amigo. Esse cara tá no hard-se, amigo. Tá no hard. De novo, mais gente ali, velho. Vou na munheca mesmo agora, velho. O amigo, o cara congela, viado. Errei o botão. Errei o botão de esquivar. Acabou-se. Tem mais? Tá perto de novo? É pra sempre esse negócio aqui, velho? É pra sempre. Não para, não. Como é que eu pego? Eu pego a HP aqui, velho? Caralho. Caralho. Eu vou ficar só aqui, amigo. Agora, quando ficaram pra cima, eu tava foder. Menino, eu pensei que ia ficar quieto. É pé, né? É Sandy e Júnior, essa porra? Nossa, tem um HP ali, amigo. Vai, bora, queridos. Pega o negócio aqui, porque isso aqui tá meio ruim, viu? Pô, amigo. Agora, satanizamos. Como é que a gente corre? Não corre. Pô, eu não posso nem andar pra tu ficar me chamando direto agora, velho? Falei. Zipados. Amigo, eu sou um mero mortal, amigo. O HP cai, né? O HP é normal ir embora. Eita, porra. Bicho é uma morada boa, né? É, o menino quer dar um de gostoso, né, velho? Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E... Estava na hora. Ok. É, amigo. Rolou treta aqui, viu? Cuidado! Droga! É, beleza. Quando não percebe o dano... Entendi. Como é que eu faço pra... Vou tentar dar uma na mente dos caras aqui, velho. Será que dá hate aqui? Será que é isso aqui, velho? Ai! Tranquilo, tranquilo. Fica aí, fica aí mesmo, menino. Fica no meio do... Fica no meio do problema aí. Calma, calma, calma que tem dois caras aqui que tão fodidos agora comigo. Isso aí, amigo. Agora sou eu, você, meu gostoso. Isso. Porra, Magneto. Obrigado pelo sub, meu irmão. Tamo aqui em segundo mês consecutivo nessa desgraça. Tamo junto, velho. Obrigado pela moral. Pau no seu cu, velho. Isso aí, amigo. Rapaz, eu acho que... Será que tem algumas variações de combo mais na frente? Porque no God of War... Nos antigos, ele tinha uma... Diga-se de passagem... Uma... Como é que posso lhe dizer? Uns combos... Meu Deus doido! Pera aí! Pera aí! Isso aí. Vai lá, vai lá, vai lá, amigo. Pega o negócio aqui. Pisa na fulô. Vamos embora. É, velho. Tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo. Eu quero saber se tem algum golpe de finalização aqui do cara, velho. Tamo tranquilo. Eu quero matar um boss aqui. Eu quero... Eu quero matar um boss. Eu quero satanizar, velho. Eu quero comer uns cus, velho. Tem aquele que pega as pernas do pivete e bate os inimigos com o guri. Pô, aquele... Deve ser doideiro isso aí, velho. O cara não me enrou nada, velho. Pô, queria pegar no ar aí. Agora sim, amigo. Alguma coisa tem que abrir esse portão. Alguma coisa tem que abrir o portão. Não, eu tenho uma máquina com MasterCard aí, pô. Será que tem que quebrar alguma corrente aqui? Ah, não. Tem que ir. Ficar tranquilo. Não, tô ligado. Tem que explorar mais. Só que o mini fica mexendo com o cunhão, velho. Deixa eu ver aqui. O que é que a gente tem que fazer? Será que eu consigo matar o menino, velho? O menino não morre não, né, velho? É foda. Agora tem que bater alguma coisa aqui, velho. Deixa eu bater ali. Que doideira, hein? O que é que é isso aqui? Ô, amigo. Pegamos uma bolsa da Luiz Vitton, hein? Agora o crédito tá chique. Daqui a pouco vai providenciar uma peruca pra ficar ok. E vai deixar de falar assim. Eu não gosto disso. Brincadeiro. Então... Então, ó, porra, amigo. Tem mais coisa aqui. Vamos ver aqui. É, se fizer isso aqui, ele vai zoeirar. Tem que deixar o bagulho lá. Amigo, eu acho que eu vou ter que fazer um bagulho meio diferenciado, hein? Entendi. O menino vai passar na frente e depois eu chego lá. Vá simbora que daqui a pouco eu chego. Isso. Pô, menino, vai tomar no cu. O negócio tá lá pra tu ir. Que viadagem do caralho. O menino tem medo de ir sozinho. Aí é a peste mesmo. Deu uma desgraça. Tem que achar um jeito ali, o mecanismo. Será que eu tenho que botar você ali no colo? Tem que vir pra cá, velho. O menino, o menino já tá, já tá, já começou a, já comecei a não gostar dele, velho. Começou a merda já. Tu tá com a arma do moleque. Ah, eu tenho que entregar a arma do menino? Ah, entendi. Como é que eu entrego? Como é que eu entrego a arma pro menino? Pega a arma aqui, porra. É mesmo era só puxar o machado, né, velho? Que doideira. Agora que eu entendi, porra. Agora que eu entendi. Perdão aí, desculpa aí a vergonha que eu passei, viu? Acabou de corno. Não, foi sem querer, porra. Pai, olha. Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Pés firmes. Mantenha a postura. Eu consigo. Isso. Agora puxa até o queixo. Deixe o cotovelo pra cima. Bora, porra. Espire sorte. Aí também. Aí não, tem que ser no vermelhinho ali, né, velho? Calma, rapaz. Que é a PRA aí? Vocês também são uma PRA demais, né, velho? Sou um cara tranquilo, porra. Vou matar um bicho assim do nada. Ele continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Bora, porra. Deixa de viadagem, menino. Não, dá. Nada disso, tá? Vai tomar no cu. Referência pra um caralho. Não, dá-se. E aí Rebunice aí, vai. Rebunice, né? Agora, amigo. Debit. Não, Debit pegou, hein? Pressione. Quadrado pra atirar. Três, flecha. Foda-se. Eu li, mas não entendi nada, né, velho? Ah, porra. Ai, fodeu. Bora, porra. Calma, relaxei, 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 amigo. Relaxei que esse cara aqui é o otário. Rapaz, o cabelo me deu no peito mesmo, né, velho? É, tem esquiva nessa porra não, né, velho? Relaxa aí. O cabelo deu um pisão, velho. Rapaz, esquiva não funciona nessa bosta não, velho? Fazer um bagulho aqui que é, que é safe. Enlouqueceu, hein? Pegou. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Usa o escudo, eu esqueço do escudo. Calma, relaxa aí. Eu esqueço que esse cara tem escudo, velho. Quem der spoiler, porra da bomba, viu, piolho? É, cuidado com ele. E você tomou no cu, né, menino? Caralho, o menino se fudeu mesmo, né, velho? Cadê ele? Sumiu. Bora, chama a atenção desse cara aí, filho da puta. Vai, toma cuidado! Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Vai, amiga! Obrigado pelo sub, amigo. Obrigado pela moral aqui conosco. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pela satisfação. Tomando no seu cu também, velho. Tomando no seu cu, amigo. Obrigado, velho. Bora acordar? Mete flecha pra pede esse porno aí. Bota pra foder. Não tenta não, amigo. Eu tô ligado que... Será que se eu bater naquele ponto verde... Naqueles pontos amarelos que ele tem... Será que já é uma... 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 Um dano a mais, velho? Eu vou tentar... Acertar aqui, viado. É foda, né, viado? Cara, bota pra sair. Vou tentar achatar naquele ponto amarelo ali, velho. Vê o que é que dá. Agora o foda é pra mirar no controle, que é uma desgraça, velho. Porra, na hora o bagulho vira, né, velho? Deixa ele vir pra mim, deixa ele vir pra mim, deixa ele vir pra mim, deixa ele vir pra mim. Agora vou pegar o verdinho aqui, vou pegar o verdinho aqui. Vou pegar a droga mesmo. Rapaz, eu quero acertar... Eu quero acertar no... No ponto fraco aqui nesse amarelo pra ver se dá alguma coisa, velho. Bora, filho, bora, filho, bora, filho. Bota pra quebrar esse bicho aí. Eita porra, fodeu. Tamo tranquilo, tamo tranquilo, tamo tranquilo. Morremos aqui, mas tá valendo. Vai ser uma noite longa, eu tô achando que vai ser mesmo, velho. Mas tá valendo. Não, tá tranquilo, eu tô pegando o esquema ainda do jogo, porra. Caralho, viado! Desvia dessa porra! Vou ficar só assim, velho. Ah, agora aprendi a correr, hein? Aprendi a correr, aprendi a correr. Aprendi a correr, o bagulho agora tá diferenciado. Eita porra que eu não vi esse negócio chegando aí. O cara tá dando flechada em tudo, quer que eu tenha a ver com esse negócio aí, velho? Pega aí, ó. O brico, o Tecos. Ele é forte demais. Tem broca não, amigo, tem broca não. Atenção! Vai lá, vai lá, vai lá, menino. Vai, menino, vai, menino, vai, menino! Tem nada aqui não, tem nada aqui não, tem nada aqui não, tem nada aqui não. É! O bicho quando bate e bota pra quebrar, velho. Rapaz, esse esquivar dele aqui é de nada, né? Não, não, não tem um momento que ele, ele fica invencível não, né? Esquivou, apoiou, opa, no seu cu, né? Pelo que eu tô percebendo. Sobe nele. E tem como subir no rapaz? Tem como subir nele, a gente sobe. Isso. Não vou, não vou, não vou em velho. Não vou em velho, tamo junto. Vai lá, menino, vai lá, menino. Chama esse cara aí. Tô relaxado, tô relaxado. Depende de você acertar as frestas no rapaz aí, velho. Rapaz, o bicho, ele, quando ele bota perto do sovaco o negócio aí, velho, chega a dar uma dor no coração. E aí, amigo, aí ele já sentiu, já sentiu drama já, hein? Tô chegando. Rapaz. Isso. Eu tô atacando, porque ele não cai. É, amigo, eu defendi aquele pé, não. Tô tranquilão, hein, velho. Mas errou, errei a defesa ali e tomei no cu, velho. Opa, errei. Aprendi, amigo, aprendi, amigas. Então, meus queridos, vamos deixar o vídeo por aqui. Já vamos se estender pra caralho. Aquele velho, um beijo, aquele velho abraço. Usar vídeos com potência. Porra, finalmente a jogatina começou nessa desgraça. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome. Assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos. Deixem de viadagem. Vamos relaxar e aproveitar o que esse jogo tem a oferecer. Foram-se.